Olá pessoal! Bem-vindos de volta ao meu canal! No vídeo de hoje vamos falar sobre um alimento delicioso e cheio de benefícios para a nossa saúde, o amendoim. Vou compartilhar com vocês 10 razões pelas quais devemos incluir o amendoim em nossa dieta. Então vamos lá! Benefício 1 – Rico em nutrientes O amendoim é um alimento rico em nutrientes essenciais para o nosso corpo. Ele contém proteínas, fibras, vitaminas saudáveis, vitaminas do complexo B, vitamina E, magnésio, fósforo e zinco. Todos esses são nutrientes fundamentais para o bom funcionamento do nosso organismo. Benefício 2 – Fonte de energia O amendoim é uma excelente fonte de energia devido ao seu teor de nutrientes e carboidratos saudáveis. Consumir amendoins como um lanche durante o dia pode fornecer energia sustentada e ajudar a evitar quedas de açúcar no sangue. Benefício 3 – Rico em antioxidantes As amendoins contêm antioxidantes poderosos como resveratrol, que ajudam a combater o estresse oxidativo e reduzir o risco de doenças cardíacas, câncer e outras condições crônicas. Os antioxidantes também são conhecidos por ajudar a retardar o envelhecimento celular. Benefício 4 – Benefícios para o coração Os amendoins são uma excelente opção para a saúde do coração. Seu teor de vitaminas insaturadas, como o ômega 3, ajuda a reduzir o colesterol ruim, LDL, e aumentar o colesterol bom, HDL, investigando o risco de doenças cardiovasculares. Benefício 5 – Melhora a saúde do cérebro O amendoim contém nutrientes essenciais para o funcionamento adequado do cérebro, como a vitamina E, o resveratrol e o ácido fólico. Esses componentes podem ajudar a melhorar a memória, a concentração e a reduzir o risco de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. Benefício 6 – Ajuda na perda de peso Embora muitas pessoas tenham recebido de incluir amendoins em suas dietas devido ao seu teor calórico, estudos mostram que o consumo moderado de amendoim pode, na verdade, auxiliar na perda de peso. Isso ocorre porque as vitaminas e fibras presentes nas amêndoas proporcionam uma sensação de saciedade, estimulam a fome e ajudam no controle do peso. Benefício 7 – Fortalece o sistema imunológico Os amendoins são ricos em nutrientes, como vitamina C, vitamina E e zinco, que são essenciais para fortalecer o sistema imunológico. Consumir amendoins regularmente pode ajudar a prevenir doenças, imunidade e promover a saúde geral do nosso sistema imunológico. Benefício 8 – Melhora a saúde da pele Os nutrientes presentes nos amendoins, como a vitamina E e os antioxidantes, são suplementos para a saúde da pele. Eles ajudam a reduzir os danos causados pelos radicais livres, a manter a pele hidratada e a prevenir o envelhecimento precoce. Benefício 9 – Fonte de proteína vegetal Para aqueles que seguem uma dieta vegetariana ou vegana, o amendoim é uma excelente fonte de proteína vegetal. Ele fornece aminoácidos essenciais para o nosso corpo e pode ser uma alternativa saudável para substituir as proteínas de origem animal. Benefício 10 – Versatilidade culinária Por último, mas não menos importante, o amendoim é extremamente versátil na culinária. Ele pode ser consumido como um lanche saudável, adicionado às motis, utilizado na preparação de molhos, utilizado como cobertura para saladas ou ainda na produção de manteiga de amendoim caseira. E aí pessoal, esses foram apenas alguns dos muitos benefícios do amendoim para a nossa saúde. Espero que tenha gostado do vídeo e que tenha aprendido algo novo. Se vocês gostaram do conteúdo, não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal para receber mais vídeos como este. Muito obrigado por assistirem e nos vemos no próximo vídeo. Até logo!